Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu julgo que, apesar deste requerimento ter sido extemporâneo, nós acabámos por discutir apenas e só quase aquilo que aconteceu durante o verão, mas ficou provado e com muita clareza, a Sra. Ministra aqui o veio fazer, que não só os meus estavam todos disponíveis, como até eram mais do que no ano anterior. E, portanto, havia toda uma preparação, uma precaução e uma prontidão pronta para responder para quaisquer eventualidades. Isso ficou claro, exceto que o Governo não consegue controlar a meteorologia. E todos também sabem que as condições meteorológicas no fim de semana dos incêndios, dos grandes incêndios que tivemos, foram um conjunto de circunstâncias que conduziram àquela situação lamentável da qual derivaram pessoas mortas, bombeiros que se vieram envolvidos e que tiveram uma situação grave e também eles perderam a vida, alguns deles também perderam a vida, a qual é sempre de lamentar e nós nos associamos a esse tipo de situação. Agora, é verdade que a Sra. Ministra quis vir aqui com rigor dizendo que apenas queria falar sobre os incêndios quando tivesse relatório definitivo. E houve quem, sistematicamente, quisera-se arrastar a situação para a especulação e para um conjunto de teorizações relativamente à situação que nós já tínhamos evidenciado que apenas e só podíamos fazer isso por observação de factos, mas não com conclusões que fossem definitivas. Sra. Ministra, deixo aqui claro que as questões que foram colocadas e que tinham a ver com o requerimento foram respondidas com clareza, mas é importante assinalar que houve demasiadas coincidências em duas noites, uma noite com 115 ignições e outra com 111, não acontecem por acaso, mas sim porque alguém está preocupado em que elas se desencadeiam.